Aqui, ó, da Ferrari, peraí, peraí Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói medo Maria de Mendonça, você me dá licença que agora é eu que eu canto a sua parte Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela É como diz o ditado da sua parte Existe, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói medo 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 Uhul Bravo Bravo